Fala aí galera do YouTube, o que que fala é Geraldo, com suas artes, mais um dos seus vídeos aí. Essa bike shop aqui foi trazida de lá de Salvador, o colega trouxe, pra gente fazer uma modificação nela, pintar ela, deixar ela toda no string, trocar essa roda aqui, pelo aro 14 de carro. Trocar essa por essa aqui, entendeu? Essa que é a ideia. Aí hoje, o vídeo que eu vou fazer com vocês hoje só é deslutando essa bike shop, entendeu? Ela é uma bike shop bonita, e a gente vai modelar ela, ok? Então vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.